Fala galera, Lincoln na voz O Fabito Índio transmitindo tudo pra vocês Hoje, no esquenta Do festival de velho do Bahia, aqui em Vitória da Conquista Vambora! Vou bota a palma da mão no chão Vou bota a palma da mão Final Fabito Índio O seu canal Um, dois, um, dois, três Eu vou te viciar nesse sonho Você tá pra aceitar Tá louca, tá doida Tá louca, tá doida Que bom que cês vieram Tá louca, tá doida Tá viciada Tá viciada Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Tá viciada Todo mundo no chão O chão é o chão Bota a palma da mão Alô, meu camarote Vou bota a palma da mão O chão é o chão Cap, Gaspari E toda a equipe da Rede Bahia Alô, Luan O chão é o chão Quem tá casado, levanta a mão Quem tá solteiro, dá um gritão Eu vou te viciar nesse sonho Concentra pra sentar devagarinho Tá louca, tá doida Tá doida Tá louca, tá doida Eu quero ouvir vocês É isso aí, ó A gente vai jogar a mão em cima E vai gritar Atenção Joga a mão pra cima Atenção Bota a palma da mão Do chão Oh, bota a palma da mão Do chão Oh, bota a palma Do chão Toma aqui, toma aqui, toma Atenção A puta, Bruxel A puta, a puta Atenção Olha pra cá Olha pra cá Faz assim, ó Em cima Embaixo Em cima Que que é isso, Gabi? Vai No chão Bota a palma na mão Do chão Do chão Alô, coronel Leite Do chão Do chão De ladinho De ladinho Segue o trio motor Movimenta, movimenta, movimenta Deu o ó que investido Toda honra e toda glória, ó Pai De ladinho De ladinho De ladinho De ladinho De ladinho De ladinho Homenagem ao meu parceiro Magnata Aí, ó Quem tá casado Fique em casa E os solteiros Comemora Chama o teu fogo malvadão 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 Chama o teu... Adoro meu pagodão Fabito Vai, papodão Vai, papodão Vota Vota Bota com força, bota com força Vota Bota com força, bota com força Vota Bota com força, bota com força Vem, volta Movimenta, movimenta Meu câmera Filma a galera Filma a galera Essa vai pra televisão, ó Quem tá casado, fique em casa E os chuteiros com Chama o teu fogo malvador Chama o teu fogo malvador Chama o teu fogo malvador Chama o teu fogo... Que bom que cês vieram Olha o bota, olha o bota Bota com força, bota com força Bota, bota com força, bota com força Bota, bota com força, bota com força Todo mundo olha pro palco Abaixa, abaixa, abaixa Subiu, subiu, subiu O movimento do pagode é assim, ó Do lado, pro outro Verdade, vabito índio O seu canal, sempre bem Bora, 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 que hoje é dia Bora, bora, que hoje é dia Aproveita, aproveita O sequência de toma, toma na raba O sequência de toma, toma na raba Ela só quer, só cada um, sentadinha Ela só quer, só cada um, sentadinha Vai, só cada um, sentadinha Vai, só cada um, sentadinha Léo Santana me ensinou O movimento do pagode Pro lado, pro outro Pro lado Quero ver, quero ver Bora, bora, que hoje é dia Chama, as amiguinhas O bora, bora, que hoje é dia Vai, vai O sequência de toma, toma na raba O sequência de toma, toma na raba E ela só quer, só cada um E ela só quer, só cada um, sentadinha Rebolada, vai ser pão E ela só quer, só cada um, sentadinha Rebolada, vai ser pão E ela só quer, só cada um, sentadinha Vai ser pão E o movimento do pagode Pro lado, pro outro No Quirinicidade Receba, RG Repertor, o atualizador Que curiosa É saber se o papai tem uma seite Porque tem muito interesse Antes que eu responda A sua pergunta Vai virar de costas Pra eu avaliar a sua onda E quer saber se o papai tem uma seite Ou se tem chance Porque tem muito interesse Antes que eu responda Quem não trabalha amanhã Joga a mão pra cima e vai Depende, depende Depende, depende De quem tá me perdo Depende, depende De quem tá E quer saber se eu tô solteiro E quer saber se eu tô solteiro Ou se eu Depende, depende Depende Aula difícil Aula difícil desse Todo mundo olha pro palco e faz Um Dois Vai São dois pra lá São dois pra cá Que curiosa Quer saber se o papai tem uma seite Se tem chance Porque tem muito interesse Antes que eu responda Sua galera Sua galera Joga a mão Ah não E quer saber se o papai O cantor tá maluco Porque tem muito interesse A banda vai parar Quem tá feliz Joga a mão pra cima Eu quero ver você E quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorando Depende Segue o trem, o motor Depende, depende Depende, depende De quem tá E quer saber se eu tô solteiro Ou namorando Depende Antes que eu tô solteiro Até peixe O canal Só incluindo O seu canal Entretenimento